Então, saiu um trailer novo de Hogwarts Legacy falando sobre a DLC chamada A Loja Assombrada de Hogsmeade. Então eu queria fazer algumas observações sobre este trailer, antes de fazer as observações mais pontuais a respeito do que está por trás da DLC. Então vamos lá. Abre o trailer com uma ponte curiosa, ela é entrada para o vilarejo de Hogsmeade, eu suponho, no meio de uma noite sem muitas nuvens aparentemente. Você pode ver um morcego voando ali, tranquilinho, tem um poste solitário, lá ao fundo uma montanha dando proteção à retaguarda do local e muito mato por todo lado. Além de um riacho que passa calmamente por baixo da ponte e por entre o vilarejo. Ok, bacana. Eles chamam de Establishing Scene, que é a cena que te deixa ciente do local, de onde vai se passar os próximos eventos. É para você ficar situado. Então o cenário ali, super da hora. Aí a imagem corta para uma Hogsmeade no inverno, de noite, né? Luzes das lojas acesas, nenhum bruxo nas ruas. A voz de uma moça perguntando a uma senhora, Madame Mason, a respeito de suas intenções em vender a sua lojinha. E daí em diante o trailer segue mostrando imagens sobre uma dungeon e os mistérios que envolvem essa DLC. Olha, basicamente o trailer diz mais ou menos do que vai se tratar. Pelo que eu pude entender, a personagem, no caso nós, o jogador, nós vamos poder trabalhar, atender a um anúncio de possivelmente trabalho temporário, é o que eu acredito, ou é uma DLC a parte da história principal, onde você simplesmente vai poder escolher lá um personagem menino ou menina para fazer parte dessa historinha curta. Isso daí, porque eu não sei, assim, eu não me lembro nos livros de Harry Potter, nenhum aluno indo trabalhar em Hogsmeade. E pelo que eu entendi, essa moça está indo trabalhar na loja. Está indo trabalhar lá ou se hospedar. Que, na verdade, essa loja é tipo um... É como se fosse uma estalagem, uma hospedaria. Basicamente, a moça conversa com a senhora sobre os motivos pelos quais a sua patroa pretende vender a loja. E a resposta é vaga. Ela teve muita má sorte com os inquilinos anteriores. Teve muita má sorte. Seja lá o que isso signifique. Eu suponho que a loja seja uma espécie de pousada, como eu disse, ou algo do gênero. Bem, dentro dos corredores falsos, tem bonecos ganhando vida e tentando atacar a personagem. E são ditas duas coisas importantes. Qual a pegadinha? Quem diz isso? A moça. Referindo-se ao valor de venda da loja. Porque parece que está... Não está muito caro. Qual a pegadinha? Se está vendendo tão barato, deve ter alguma coisa errada. Ou não tão caro. A resposta da senhora para ela. Você tem razão em ficar cautelosa. Outra resposta meio vaga. Aí, vozes do além dizem à moça. Cuidado. Aqueles que vieram antes de você foram incapazes de escapar das trevas. Você é capaz? Você vai conseguir? Lamentavelmente, esta é uma DLC exclusiva para jogadores do console da Sony. Algum trato comercial feito nos bastidores possivelmente gerou essa exclusividade. Parece ser uma quest interessantíssima. E atualmente, quando eu assisti ao vídeo e comecei a gravar aqui essa análise, tinham 7 mil likes e 7.7 mil dislikes. Com certeza, o número de dislikes é devido a essa exclusividade. Porque a DLC em si parece super maneira. É o tipo de DLC, tipo de história que eu adoraria jogar. É o tipo de coisa que realmente eu gostaria que tivesse no jogo base, por exemplo. De qualquer jogo que se encaixasse. Porque o que me lembra essa DLC é uma casa de terror. Quem já foi em parque de diversão, eu nem sei se ainda existe parque de diversão. Mas quem já foi em parque de diversões, sabe que um dos pontos altos eram as casas de terror ou trem fantasmas, dependendo do parque de diversão. E é o que me parece. A proposta dessa DLC é isso. Um puta conteúdo maneiro para se ter como DLC. Isso é uma DLC de alto nível. E vou lembrar mais uma vez. DLC não é expansão. DLC é uma coisa, expansão é outra. É gratuita. Ela é um conteúdo exclusivo para a Sony, para o Playstation 4 e 5. Será que essa DLC, Johnny, não vai vir para PC e para Xbox? Sendo bem honesto com vocês, eu acho que eles vão incluir essa DLC em alguma expansão que porventura venha a sair um ano depois do lançamento do jogo. Eles devem incluir essa DLC gratuitamente. Talvez, eu estou deduzindo aqui. DLCs são pequenas, curtas e podem ser gratuitas. As expansões são longas. A parte lamentável para mim é justamente por se tratar de uma pousada. Uma estalagem que, por si só, já é um puta de um cenário. Da hora. Para fazer uma bela história. Filmes clássicos de vampiros sempre tinham cenas maneiríssimas em estalagens. Vocês ainda vão poder ir para o porão e investigar. Afinal, é uma dungeon. É uma dungeon nova no game. Como consumidor, eu acho um erro, uma burrice, você pegar conteúdos tão maneiros como esse e tirá-los do seu jogo base e separá-los por plataformas ou em DLCs. Eu acho isso um erro. Imaginem só. Vocês vão ver um filme no cinema. Aí, a produtora do filme corta algumas cenas e deixa essas cenas exclusivas para quem é assinante da Amazon e for assistir ao filme na Amazon ou na HBO, na HBO, enfim. Que cretinice absurda. Não acho isso impossível de começar a acontecer, não, tá? Não acho isso impossível. Assim, futuramente, algum seriado, algum filme tiver conteúdo exclusivo para assinantes dessa ou daquela plataforma, pra mim, não será nenhum absurdo. Assim, absurdo de imaginar, né? Absurdo de imaginar isso acontecendo. Claro que é um absurdo quando você pensa na parada. Mas, enfim. Eu não vou dar hate no game. Não vou dar hate nessa DLC. Não vou dizer que tudo é uma porcaria. Mas eu vou repetir. Honestamente, pra mim, isso é um erro. Essa DLC deveria estar disponível pra todo mundo. E, repito, eventualmente, se os devs não forem burros, eles vão disponibilizá-la. A não ser que o contrato assinado com a Sony diga o contrário. A própria medição de likes e dislikes desse vídeo tá mostrando isso. Ah, mas quando o conteúdo é exclusivo para Xbox e computador, você não fala nada. Falo. Falo sim. Eu falo faz tempo. Eu acho que os jogos, todos os jogos, não devem ser exclusivos. As pessoas que escolham em qual plataforma, elas querem jogar. E isso é o mais inteligente. Ah, mas a exclusividade dos jogos faz com que os consoles sejam vendidos. Eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Eu entendo que o motivo da exclusividade é forçar o consumidor a comprar o console. Só que quando você faz isso, repito, você está, se por um lado você está comercialmente ganhando, porque as pessoas são forçadas a comprar a tua plataforma pra poder jogar, por outro lado você está elitizando a parada. Porque só vai comprar quem tem grana, só vai comprar quem tem condição financeira. Você está elitizando o teu público. Enfim, eu acho uma besteira. Conteúdo exclusivo, seja pra plataforma que for uma besteira. O visual e o tema geral dessa quest lembra muito de casas mal-assombradas. Bonecos pendurados como enforcados, corredores apertados e escuros, portas a serem abertas, sem saber o que será encontrado dentro dos cômodos que elas, enfim, escondem. É verdadeiramente uma pena não disponibilizarem isso. Pra PC, pra Xbox e pra... não sei se vai ter pra Nintendo também esse jogo. Parece ser tudo que um amante de exploração, de RPGs fantásticos e algum suspense adoraria ver no seu jogo base. Enfim, a aluninha da Corvinal vai resolver puzzles, quebra-cabeças diversos, lutar contra bonecos e provavelmente ganhar um loot bem interessante no final da DLC. Pra terminar com chave de ouro, entre aspas e sendo irônico, a Porky Games informa que essa lojinha no vilarejo de Hogsmeade só será visível pros jogadores de Playstation. Assim como a estalajadeira, a senhorinha que administra a loja, um set de cosméticos e a dungeon. Tudo isso exclusivo pra Playstation. Isso pra mim é o segundo erro dessa DLC. Eu acho que a lojinha, a senhorinha, deveriam estar visíveis e disponíveis pra todo mundo. E ali vender coisinhas cosméticas. A missão, a Quest, você deixaria exclusivo pra Sony, pro Playstation. Beleza. Mas você tá tirando tudo. Até a lojinha. Bom, se eles estão dispostos a fazer isso, das duas uma. Ou esse jogo vai ter sim, muitas microtransações disfarçadas. E tá todo mundo comprando essa historinha de que nosso jogo não terá microtransações. Não terá. Mas na verdade terá. Ou, o conteúdo dessa lojinha exclusiva é uma merda. E o pessoal da Portkey Games, da Warner Brothers, não faz a menor questão de que ele esteja presente em outros consoles. Portanto, ah, tudo bem. Vamos deixar esse aqui exclusivo. Ou uma coisa ou outra. A única verdade absoluta dessa história é que a Portkey Games e a Warner não vão sair financeiramente perdendo nessa jogada. Eles não vão perder. Jamais admitiriam sair com prejuízo financeiro dessa exclusividade, desse acordo com a Sony. Bom, a DLC parece maneiríssima, mas é uma pena que seja exclusivo. Por mim, todos os jogos estariam disponíveis em todas as plataformas. E cada um que escolhesse a sua plataforma de preferência. Pelo menos, quem tem Playstation, recebeu mais uma boa notícia sobre Hogwarts Legacy. Quanto mais conteúdo, melhor. Principalmente seu conteúdo é de qualidade. Por hoje é isso. Um abraço para todos vocês. Deus abençoe. E tchau.